Seis, 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 seis bilhões de reais. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas o que você compraria com seis bilhões de reais? Ah, meu Deus, eu compraria uma chácara pra eu pegar todos os cachorros da rua que eu ando vendo e trazer e cuidar e tirar as crianças da rua que eu vejo os venezuelanos, coitado. É muito dinheiro, dá de fazer muita coisa. Atenção ao Ministério Público, se você trabalha no Ministério Público, se você trabalha em algum órgão de fiscalização, que eu não sei quem é, antes de nós começarmos aqui, mais um bate-papo com a Sofia. Há sempre uma briga, isso aqui é uma denúncia, há sempre uma briga todo ano pra ser conselheiro tutelar, você já percebeu? Já. E se você andar nos sinais de Porto Velho, nos mercados e principalmente nas agências bancárias, o que tem de criança é surpreendente, porque Porto Velho não tem assistente social, não tem esse negócio de conselheiro tutelar. Você já viu quantos pontos tem aí criança jogada pela rua? Já, e é um crime, quando você vê uma criança no semáforo pedindo dinheiro, com um adulto esperando ela, isso é um crime previsto na nossa Constituição. Você usar crianças, você submeter crianças a um momento que é degradante, vexatório pra criança, você pode responder como um crime isso, e fora que acaba com a vida da criança, né? Antes que alguém disse, ah, você tá equivocado, não é conselheiro tutelar que cuida disso, não é, sei lá, assistente social, quem é o responsável por isso? Nós temos hoje uma secretária estadual de assistente social, que é a esposa do governador, que recebe 25 mil reais por mês, está respondendo aí por crime de peculato, segundo o Ministério Público, que deveria ter um olhar mais atento, não pro dinheiro público, mas pras crianças que estão aí na rua pedindo dinheiro, passando fome, toda essa situação degradante. Alô, Marmito! É nós mesmo, vagabundo! Se você que não mora aqui em Porto Velho, em todos, todos os sinais que você andar, agência bancária, crianças, são centenas, centenas de crianças que tá espalhada nos semáforos, em agência, em mercado, em tudo que é lugar que você andar aqui em Porto Velho, quando vier a eleição pra conselheiro tutelar, eu vou procurar alguns conselheiros pra saber aonde eles estão. Home office. Home office, eu talvez, não sei, viajando, fazendo algum conselho, né, assim, laboratório, deve ser, porque com tanta criança na rua, a gente não entende que trabalho que tá sendo feito. Real. Falar em real são seis bilhões, seis bilhões de reais. A última eleição foi gasto dois bilhões e meio de reais. O que é muito dinheiro, né? E agora foi aprovado aí seis bilhões de reais pro fundo eleitoral. Quer dizer, então, os dois bilhões e meio não deu pra cumprir as despesas da última campanha. É porque, na realidade, nós que lutamos pelo voto impresso auditável, que você vai, você compra um espetinho, por exemplo, eu vou te dar ali o comprovante da máquina, eu posso te dar a nota fiscal. Mas se você vota, você não sabe em quem realmente você votou, você não tem uma comprovação de que você votou no João, por exemplo. Então, esse dinheiro que estava guardado, que poderia ser usado para a compra das impressoras, de todo o equipamento que seria usado pra garantia do seu direito constitucional, de escolher realmente e saber que quem você tá votando é aquele cara, agora vai ser usado por fundo eleitoral. Duas coisas vão acontecer. Você vai estar dando mais dinheiro pra política e você vai estar aí perdendo o direito de saber e acreditar em quem você votou. Deve ser ilusão na minha cabeça, na campanha passada. Os candidatos, eles abriam mão do fundo eleitoral. Quando ele abre mão do fundo eleitoral, ele volta para o presidente ou volta para o partido? Volta para o partido. Não faz diferença alguma você abrir mão do fundo eleitoral. Faz mais diferença você ser eleito e quando eleito for, dentro de uma Câmara, de um Senado, você lutar pelo fim do fundo eleitoral. Porque você abrindo mão do fundo eleitoral, você manda o dinheiro do fundo eleitoral pra outro candidato, que talvez não seja um candidato tão bom e tão honesto, ser eleito com maior facilidade, porque quem tem recurso financeiro é eleito com maior facilidade, porque pode andar, pode mostrar o seu nome pro povo, pode viajar, levar sua proposta. Então, é provavelmente, tem uma chance maior de ser eleito. De onde vem esses 6 bilhões de reais? Ah, mas isso não vai dar certo. Do povo, né? Esses 6 bilhões de reais é dinheiro nosso, é imposto nosso, que aí é convertido pra justiça eleitoral mandar aí pro fundo eleitoral, né? Na realidade, os deputados pegam esse valor e vão destinar pro fundo eleitoral. Então, a campanha pra prefeito é 2 bilhões e meio, pra governador, presidente, senador, deputado é 6 bilhões. Na próxima, então, haverá uma redução. Do jeito que tá, a gente continuando elegendo esse tipo de gente, provavelmente vai ser 12 bilhões, né? Vai saber quanto. Eu prefiro morrer do que virar o mendo vereador, jamais presidente. Na última eleição, dois meses antes, o país estava parado, tudo fechado. Chegou a eleição, abriu tudo. Estão começando a piorar novamente, os números começam a subir. Próxima eleição, vão liberar tudo de novo? Com certeza. Todo mundo está livre? É, aí o f*** fica recluso, né? E os políticos saem à rua. Eu mesma, eu sempre saí à rua. Você me conhece, eu ando pra todo canto, eu não tenho problema com nada, eu ando onde tem um monte de gente, assim. Não fico falando, vai lá, anda onde tem um monte de gente. Mas eu ando, eu não perdi minha liberdade, momento algum. Eu não deixei de trabalhar, não deixei de frequentar a casa dos meus amigos, dos meus parentes, não deixei de viver por medo de morrer, e muito menos pra ficar fazendo fitinha na rede social. Ai, fica em casa, fica em casa e eu tá na rua. Não, eu dizia pra todo mundo, você tem que ir na rua, vá pra rua. Vá cuidar da sua vida, vá se divertir, vá fazer o que você quer fazer. Eu queria até aproveitar esse negócio que a Sofia falou, ela não deixou o direito de ir e vir. A mídia aqui rondoniense, acontece alguma festinha, alguma coisa? Eu peço aos nossos amigos, que eu conheço vários, e principalmente todos de site, eles sempre colocam assim, a digital influencer. Digital influencer é quando você tem uma grande capacidade de ser um criador de conteúdo, aonde você se transforma num criador de opiniões. Ô meu Deus, deixe o pau quebrar. Então, pare de dizer que é digital influencer, se você... Você não influencia bota nenhuma. Vamos, hein, doido. Você não sabe nem por que o carneiro caga redondo. Então, por favor, você decide. Tem vários digital influencers, que é aquela menina que botou um short, mostrou a espinha dorsal. É sexual influencer, talvez, né? Sou doido pelas periguetes. Eu tenho poucos seguidores na minha rede social, são mais amigos, pessoas que se identificam, né? Eu acho que eu tenho 4 mil seguidores, não sei, na minha rede social. Mas se você pegar uma menina que não tem conteúdo intelectual algum, mas ela mostrar o peitabundo, ela vai ter 200 mil seguidores, sei lá. É verdade. Se você vai pra frente de uma rede social, você faz uma dança parecendo um macaco, repetitivamente, fazendo aquilo ali, mostrando o peitabundo, você vai pra um milhão de seguidores. É incrível isso. Isso é o Brasil, é o mundo. Não é o Brasil, não. É o mundo que a gente vive. Ou seja, se a Sofia, ela falando sobre os problemas do nosso Brasil, ela não vai ganhar seguidores. Não. Se eu postar uma coisa falando do fundo eleitoral, falando quão maléfico é esse aumento, quão essencial é que seja uma campanha igualitária, que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade de levar sua proposta pro povo, né? O mesmo suporte financeiro de levar sua proposta pro povo e tal. Se eu for explicar isso, eu vou ter 5 curtidas. Mas se você colocar um shortinho, um sutiã e for pra frente de uma câmera e fizer uma dança sexual, você tem 100 milhões de curtidas. Acertou. É a mesma coisa do Vai Lá Sabida. Aqui como não tem palavrão, não tem peito, não tem bunda, todo mundo... Você tem que colocar duas sabidinhas dançando nua. De fio dental. E elas de fio dental dançando aqui. De fio dental, de fio dental, de fio dental. Solta a batida aí, comadre. E tiktok não sei o que de tiktok. E aí nós ia ter assim... Zilhões. 500 milhões de visualizações. Melhor de tudo. Coloca um menino, vestido de menina, com fio dental dançando. E aí uma menina mostrando... Aí sim. Aí você atinge um bilhão de visualizações. O diabo tomou conta do nosso país. O que a gente quer falar pra você é que os tempos mudaram. As pessoas estão cheias do... Na cabeça não se pode nada, não se pode isso, não se pode aquilo. E nós estamos num país que há um tempo atrás, uma hora da tarde, tinha mulheres de fio dental pegando um sabonete numa banheira. Exatamente. Não faz diferença alguma pras pessoas. Nós temos índices aqui no Brasil de estupros de criança. São assustadores os números, mas se você for falar disso, isso não importa. Importa você mostrar perda. Aí você tem like. Que é cultura. Que é cultura. Mas se você for mostrar como são os números da agressão física, como são os números aí de crianças abandonadas, de como hoje no Brasil tem milhões de crianças pra serem adotadas. E a lei no Brasil é terrível, você não consegue, é dificílima, é uma burocracia terrível. Crianças aí apodrecendo lá, literalmente, num abrigo, precisando de uma família, você não consegue adotar. Mas isso não importa. O que importa hoje é perda, é TikTok, é não sei o que, e é isso que vale. Porque é cultura. É cultura. Isso virou cultural no Brasil. A obra é uma coisa triste. Seis bilhões. Coloca aí nos comentários o que você faria com seis bilhões. Mesmo porque hoje tem muitos que quando vão na fila da lotérica, ah, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar tanta gente. Não, vai não, vai não. Vai não. Eu vou ajudar os mais pobres. O mais pobre ele compra logo uma lancha, né, pra andar na... É, eu acho assim, você pode fazer o que você quiser fazer de bem pelas pessoas, você mesmo sem ter dinheiro. Eu falei a história dos cachorros com as minhas vizinhas, abandonaram os cachorros na nossa rua, a gente se reúne. A gente se reúne, uma dá dez, outra dá vinte, outra dá trinta, outra dá cinquenta, outra procura um parente pra levar o animal. É assim, você não precisa ser bilionário ou milionário. Essa é a inversão de valores no Brasil. Enquanto isso, o que vale é você não tem nada, mas você tem uma televisão que vale quatro mil reais. Você não tem nada, mas você tem um celular de dez mil reais. Entendeu? É mostrar pras pessoas. Essa geração mais nova deixa de ser pra mostrar que é. Muitas vezes não são. Às vezes são pessoas bonitas, mas que não são pessoas bonitas. Entendeu? Você tem que ser bonito por dentro, na sua casa. Você tem que respeitar o seu pai, sua mãe, você tem que ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom filho, uma boa filha. E na rede social, quando der, você faz uma graça. Mas não, hoje é rede social, aí filhas tão bonitas na rede social, né? As meninas lindas. Vê se em casa ajuda a mãe. Vê se a mãe tem uma louça, vê se a mãe tem um cabelo. Ela tem uma profissão mostrar a espinha dorsal. É, mostrar a espinha dorsal. Casal tão feliz na rede social, beijos, abraços, mulheres lindas, maridos lindos, amorosos, mas vai ver dentro de casa. DJ Ives é um exemplo. Os dois eram um amor na rede social. Volta a beber, volta a beber. É, volta a beber. É, né? Quem foi que estipulou esse valor de 6 bilhões? Os deputados, eles fazem o que quiser. Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Eles estipulam o que quer, eles aprovam o que quer, o que não quer, eles mandam e desmandam nesse país. Como aqui a gasolina tá quase 100 reais, eu acho que não dá monopólio, mas se você andar aqui em Porto Velho, os postos são o mesmo preço, muda um centavo, um centavo e pum. Não sei, eu não sei o que acontece, a fiscalização é só pra ver se o banheiro tá sujo. Será que eles calcularam porque a gasolina em Porto Velho tá chegando a 100 reais? o preço deu 6 bilhões. Nós temos aqui várias digital influência. Pede pra essas meninas, ao invés de deixar, talvez, mostrar um pouco a bunda, né, ir num posto, abastecer o carro, abastece com uns 100 reais ou 10 reais e mostra a nota fiscal, o imposto, mostra o imposto estadual, aí mostra o imposto federal e mostra onde é que vai o nosso dinheiro. Muitas das vezes as pessoas querem colocar como vilão o dono do posto de gasolina. O vilão é sempre o Estado que come o seu dinheiro. Sempre o Estado que come o seu dinheiro. O vilão do povo brasileiro é o Estado que come o seu dinheiro. Enquanto a gente eleger gente pra estar lá dentro só fazendo fita, é dizendo isso ou aquilo e não lutando pra diminuir o Estado, de nada vai mudar. Não, mas o governador daqui já tirou o imposto. Nada, ele não tira nada, ele só dá emprego pra esposa dele. Senhoras e senhores, não tem dinheiro, quer ajudar? Compartilha, dá o seu joinha e comente. Sofia Andrade, as redes sociais, qual é o seu Instagram? É, Sofia Andrade 01. Eu não sei direito, mas é. Eu vou colocar aqui na descrição. Por favor. Entendeu? Olha, a Sofia vem várias e várias vezes, inclusive foi cobrada nas redes delas, mas Sofia sabe que eu sou do grupo de risco, apareceu na minha frente, eu tô riscando, eu desço a lenha e vai voltar mais vezes e assim, com a língua e o pensamento afiado. Se você quiser alguma pergunta, pode fazer perguntas, eu vou colocar pra ela responder no Instagram dela. Manda um tema pro próximo vídeo. Pronto, manda um tema. O que você quiser falar, manda aí pra gente. Manda aí. E para de mostrar espinha dorsal, menina. É. Vai procurar algo que... No ginecologista, você quer mostrar? Vai no ginecologista, tá? Que para que tá feio. Ou tá bonito, vai saber, né? O povo gosta, continua mostrando mesmo, né? Tá ganhando seguidor, tá ganhando dinheiro, é isso aí. Só isso aí. Outra coisa, eu queria falar uma coisa, não é modelo que se chama, é garota de programa. Parar de normalizar essa historinha de DJ, garota de programa, modelo que usa o nome, é a profissão mais antiga do mundo, velho. Pô, é mesmo? Mas nem todas, né? A gente tem que... Tem muitas aí. É como nem todos também são DJs do pancadão. Alguns são trabalhadores, são gente boa, tá bom? A maioria na realidade é sempre os bons, né? A minoria podra que toma visibilidade. E acaba aí destruindo aquele nome que tá construído há décadas. Senhoras e senhores, é muito simples e é muito fácil. A gente continua aqui sem mostrar espinha do sal. Do canal é assim, só quem tem Deus no coração. Um abraço. Sabe aquele cara que se acha e se diz que é o tal? Aquela pergunta que você acha animal. Tudo que você sempre quis saber. Então aumente o som, agora eles estão na TV. Vai lá, sabido, chama a mamãe, agora eles estão na TV. Vai lá, sabido, chama a mamãe, eles estão na TV.